Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai iniciar a implementação da CPU MIPS de ciclo único, começando pelo banco de registradores. A nossa CPU vai ter um banco de 8 registradores de 8 bits. Para escrever nesse banco, vocês devem implementar um barramento de escrita síncrono, vai depender da borda de subida do clock, e dois barramentos de leitura combinacionais, não vão depender do clock. Mais uma vez, a ideia é abrir o projeto da sprint anterior e editá-lo, não precisa criar um projeto novo. E nesse sprint, vocês vão implementar esse circuito bem aqui, que é o banco de registradores. Os registradores são essas caixinhas, a nomenclatura que eu estou utilizando é $, Então, vai de $0, $1 até $7, e cada um dos registradores tem 8 bits, capacidade de armazenar palavras de 8 bits. Para escrever nesses registradores, é essa parte esquerda aqui do circuito, onde eu tenho essas três entradas. A primeira delas é o dado de fato que eu quero escrever nos registradores. Perceba que é uma entrada de 8 bits, já que os registradores são de 8, e essa mesma entrada está sendo curto-circuitada aqui para todos os registradores. Então, o mesmo dado está indo para todos os registradores de uma vez só. Para escrever esse determinado dado, eu preciso indicar qual endereço eu quero escrever, que é essa segunda entrada bem aqui, write address, e pode ir de 0 até 7. E em seguida, habilitar de fato o bit de enable de escrita. Esse decodificador, ele vai levar a saída para nível 1, de acordo com o número que você coloque na entrada. Então, se eu escrever aqui na entrada dele 6, o bit 6 vai para 1, e todos os outros vão para 0. Já o enable de escrita, quando ele estiver em 1, vai habilitar a operação de escrita, e em 0, vai desabilitar. Então, aqui habilita, e aqui desabilita. Por consequência, esse sinal aqui, vocês podem imaginar como a habilitação de cada um dos registradores em separado. Então, se o sinal que estiver chegando aqui, ele for 1, o dado que está no barramento de escrita, vai ser escrito na subida do sinal do clock. Então, como seria o procedimento para eu escrever o dado AB no registrador 6? Coloco o dado no barramento de escrita, de 8 bits, 4 bits cada dígito, insiro o endereço do registrador que eu quero escrever, nesse caso aqui o 6, habilito a operação de escrita, 1 aqui no enable, isso vai me dar um end com 1, esse ponto aqui vai para 1, e todos os outros vão para 0, já que os outros pontos aqui são 0, apesar do enable estar em 1. 0 com 1, 0 com 1, 0 com 1. Só que está 1 com 1. Portanto, somente esse registrador aqui está habilitado para ser escrito. Então, na borda de subida do clock, o valor AB vai ser copiado para cá. A, B. Perceba que o circuito de leitura, ele não depende do clock. São somente dois MUCs, aqui porque eu tenho dois canais de leitura, e a saída desse MUCs vai depender somente do valor do endereço e cada um dos barramentos que eu coloque aqui na entrada de 3 bits de endereço. Então, se eu escrever aqui 6, bem aqui vai sair o conteúdo do registrador 6, que nesse caso aqui é AB. Percebam que eu posso visualizar até dois registradores ao mesmo tempo. Se eu colocar 6 aqui, então ele vai copiar o 6 também. E no barramento 2 também vai sair o conteúdo do registrador 6. Vamos imaginar que nesse registrador 0 eu tenho 0, o que é verdade, porque esse registrador aqui é somente de leitura e é curto-circuitado por default para 0. Então, a ideia aqui é que esse registrador tenha sempre 0, um registrador especial. Então, caso eu selecione 0 aqui, bem aqui, vai sair o valor 0. O valor do registrador 0, o valor do registrador 6. Percebam que são dois mecanismos diferentes. O circuito de escrita, sequencial, depende do clock. Já o circuito de leitura, é totalmente combinacional. E as saídas estão disponíveis a qualquer momento que a entrada de endereço varie. Só para finalizar, vamos escrever um outro valor aqui. Escrever de azul. Vamos escrever o valor o registrador FF. O registrador 1. FF. Registrador 1. O enable tem que estar ativo. Mais uma subida de clock. FF vai ser copiado para cá. Já está imediatamente disponível no momento que eu endereçar aqui o registrador 1 em qualquer um dos barramentos. Nesse caso aqui no 2. Vai aparecer aqui. FF. A descrição que eu acabei de fazer do circuito está de forma textual. Vem aqui. Cada uma das entradas está nomeada. Eu dei o nome aqui padrão. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. O importante é que siga a lógica de funcionamento e a largura de cada um. Entrada de dados. Entrada de endereço de escrita. O enable de escrita. Sinal do clock. Borda de subida. Os endereços de leitura do barramento 1, barramento 2. E os dados de fato de leitura do barramento 1, barramento 2. Lembrando uma consideração bastante importante é que mesmo que eu tenha descrito aqui o circuito em termos de decodificadores e portas lógicas não se atenha a descrição em baixo nível. Você não precisa descrever esse circuito em termos de portas lógicas e tabela verdade. Para aumentar a produtividade suba um pouco o nível de abstração e tente escrever o código mais enxuto possível utilizando as funcionalidades de alto nível em Verilog. esse código todo aqui por exemplo pode ser feito em 4 ou 5 linhas. Descendo mais um pouco aqui está descrito o funcionamento da escrita e da leitura novamente. Lembrando a particularidade que o registrador 0 é somente de leitura seu valor deve ser fixo em 0 isso vai ficar claro lá na frente porque isso é uma vantagem e uma vez que você tenha criado esse módulo em um arquivo separado bem aqui está a sugestão de mapeamento para a instanciação do modo teste e o teste de fato na placa. Se vocês fizerem a instanciação conforme essa tabela bem aqui quando vocês estiverem testando as chaves vão estar dessa forma de modo que para escrever alguma coisa você deve habilitar o enable colocar o endereço de escrita o dado de escrita e apertar no clock e para ler alguma coisa basta selecionar o endereço do registrador que você quer ler em cada um dos barramentos e visualizar aqui em cima o conteúdo daquele determinado registrador. Percebam que agora a gente está utilizando o LCD e para vocês vai ser uma operação direta não vai ter muito mistério a única coisa que vocês vão ter que fazer é apontar para determinados fios que já estão conectados nos módulos que eu dei para manipulação do LCD esses fios são os seguintes eles estão bem aqui são barramentos de 8 bits de forma que eu mapeei o LCD numa matriz de linha coluna na linha zero eu tenho eu tenho 2 3 4 5 6 opções de visualização já na linha 1 também tenho 6 lembrando que até a 5 são dois caracteres 8 bits porém a 6 porém a 6 eu só tenho um caracter disponível por limitação do espaço físico do LCD o LCD está mapeado nas 12 caixas como eu falei 1 2 3 4 5 um pequeno aqui eu vou pôs embaixo um pequeno e essa correspondência é feita através desses fios se eu quiser escrever alguma coisa nessa caixinha bem aqui basta fazer um assign do que eu quero escrever para esse fio bem aqui da linha zero coluna 1 então W D 0 X 1 vai ser igual a fio X que eu quero mostrar nesse ponto aqui por exemplo linha 0 linha 1 coluna 0 1 2 3 4 5 além da visualização do LCD eu peço que vocês façam essas ligações auxiliares para facilitar o debug que é o clock no LED G8 e o valor das chaves SW7A0 no XA0 e no XA1 para isso vocês vão ter que utilizar o decodificador que vocês projetaram na aula anterior percebam que essas chaves também estão conectadas aqui na entrada WD3 então quando vocês levantarem a chave você vai ter um preview do valor que vai ser escrito no registrador no display de 7 segmentos lembrando que esse valor de fato só vai ser escrito quando você selecionar o endereço o enable e dar um clock já para testar o seu circuito é bem simples peço que vocês tentem fazer essas três operações que é escrever o valor CA no registrador 1 FE no registrador 7 e DB no registrador 0 carregando o circuito para a placa deve ficar exatamente assim e essa chave de cá é do enable então habilitando a escrita vou começar escrevendo no registrador 1 os bits daqui para cá são o endereço de escrita o dado CA então A é isso aqui e C é isso aqui habilitada a escrita registrador 1 o dado CA vocês podem ver o preview aqui em cima do split 7 segmentos para escrever basta dar um clock se tudo estiver certo a escrita de fato ocorreu agora vamos escrever o valor FE aqui FE no registrador 7 habilitado registrador 7 FE vou dar um clock se tudo estiver certo mais uma vez o dado FE foi escrito no registrador 7 já para visualizar o conteúdo desses registradores basta eu escrever o endereço em qualquer um dos dois barramentos vou olhar aqui no barramento 1 escrever tentar visualizar o conteúdo do registrador 1 basta levantar aqui vocês podem ver que apareceu o CA aqui então se eu estivesse olhando no barramento 2 também o conteúdo do registrador 1 bastaria levantar aqui está no 2 para visualizar o conteúdo do registrador 7 basta endereçar aqui o 7 vocês podem ver que apareceu o conteúdo do registrador 1 o conteúdo do registrador 7 fechando aí a demonstração de hoje era isso pessoal qualquer dúvida basta me procurar um abraço até mais e aí